Música Era ele que eles queriam ver Oswaldo relacionado pela primeira vez O torcedor estava doido para vê-lo em campo E ele, doido para jogar Esperando a expectativa de poder estar voltando ao Castelão A poder estar vestindo a camisa de Fortaleza Chegaria a hora da reestrela Mas, por hora, vamos falar do que já acontecia em campo O Iguatu parecia mais ligado no jogo E assustou Fortaleza Depois disso, Fortaleza acordou Edinho fez ótima jogada individual Acertou a trave Em outra ótima jogada, agora de Bruno Melo Gustavo mandou para o gol 1 a 0 Fortaleza Tive uma oportunidade só A marcação está sendo muito pesada em cima de mim Mas a equipe está de parabéns Conseguiu fazer uma grande jogada ao Bruno Melo ali E eu consegui concluir bem Quando chega ali na linha de fundo Eu sempre procuro ele E graças a Deus se posicionou bem ali Eu pude tocar a bola para ele fazer o gol Vitória parcial Mas o torcedor não estava satisfeito, não Tirar um zagueiro Porque nós estamos jogando 3-5-2 sem necessidade O congestionamento no meio de campo Está horrível Então tem que soltar mais o time Abrir mais Para ver se a gente faz mais gols Porque a gente está precisando Primeiro jogo tem que fazer 3 pontos O segundo gol que o torcedor tanto queria Quase aconteceu antes mesmo Do relógio completar o primeiro minuto Do segundo tempo Só não aconteceu Porque a relação do Alain Mineiro com a trave Está bem mais séria do que ele queria Aos 45 segundos Alain Mineiro caprichou Mas caprichou tanto Que mais uma vez parou na trave Quase que o Gustavo fez um rebote Acho que não está faltando capricho, né? Está faltando um pouquinho de sorte e a bola entrar Quem acerta muito na trave É porque está muito perto de botar ela na rede Eu acertei muito na trave também Depois fui acertando na rede Ainda não foi dessa vez Que Alain Mineiro marcou o primeiro gol dele Pelo Fortaleza Mas vamos voltar a Osvaldo Porque ele entrou no jogo Para fazer exatamente o que havia dito no intervalo Segundo tempo aí Que a gente vai poder entrar E poder ajudar ainda mais os companheiros Felipe se infiltrou na zaga do Iguatú E achou Osvaldo Que serviu o Gustavo 2x0 Fortaleza Tinha condição de fazer o gol, né? Mas acabei vendo o Gustavo ali melhor posicionado Pude fazer uma grande assistência Foi o décimo primeiro gol do Gustavo Em nove jogos no estadual O El Gustavo gol Onde chega a pau gol Mais uma vez, né? Fui presenteado por Deus Pude estar no lugar certo ali Foi uma bela jogada da nossa equipe E consegui concluir o gol O Fortaleza largou na frente Começou a segunda fase com vitória Vai para o clássico com o Ceará Domingo Cheio de moral Tem o artilheiro Gustavo Em ótima fase E agora é um reserva de luxo Que todo tricolor Quer ver em campo E agora é um reserva de luxo Cuadrão Amém